Olha os homens, os homens bateram aí, por aí meus amigos, por tuzinho, tá ficando bom, hoje tá ficando bom, dei uma pegada boa aqui, passei a boina azul, agora eu vou vir com a amarela e a pedra rosa pra dar o brilho. Esse aí tá doido, já ficou bonzinho, já tem profissional agora, se eu perder a carteira, se eu perder que linha ali ganha, mas eu não tenho braço pra esse, só de pensar que eu tenho que passar outra boina aqui, já dá vontade de desistir, tu é louco, cara. A igreja, ficou bonzinho, não decido o que era, a sal tá boa indo ali pra dar o acabamento e tudo certo. Olha a manobra. Eu nunca peguei medo, que louca. Fata, eu vou morrer agora. Cala a boca, cara. Como é que é o papo aí? Não, eu tava falando que tu morreu. Tu morreu. Aí, ó, tá brilhando. Tava falando de rola, gente. Não. Eu tava falando que ele peguei, que o germano dele... Cala a boca. Deixa ele gravar. Germante, hein? Nada. O germano dele tá 15 anos, tá grande já, é hora de trabalhar. Trabalhar, mano. Olha, nós estamos na reta final. Do... Dos polimentos. O experimento é, na verdade, que acabou usando. Só vou passar agora uma... Um negocinho ali pra ver se tira essas marquinhas de branco. Falta polir o perfil do lado de lá, mas o Leleio tá usando a politriz e eu vou polir na mão, então. Tudo certo. Daí o Falta vai ficar em cera a gavina, mas o Dariel levou a massa de polir a cera e ele foi lá... Olha, deixa eu ver se ele foi lá carregar. É, a hora que ele chegar eu vou passar uma cera e tudo certo. Falta polir essa aqui, ó. As rodas já polir tudo. Ah, tá. Aí, ó. Tem uma tipo... Como é que tá lá mesmo? Matheus. Matheus, Matheuszinho aí, ó. O filho do cara. Acabaguei. Aqui é o nosso amigo. Tá ligado? O nosso amigo. O Naya aqui, ó, Naya. Dá um oi. Oi. Oi, Naya. Ó, ó. Ó, Naya. Né, Japa? É o cupim de ferro, né? Ó, cadê o cupim? Ó, gente, que lindo. Ó, Lele? O que que tu me acha desse Lele? O cachorro mordiu ali, ó. Tinha umas dentadas. Cê tá doido. Aí, ó, que dó, cara. O cara atravessou a pista na Reis e bateu no caminhão do Xandink. Eu vou me grudar aqui no meu perfil pra ver se eu termino de uma vez. Pra encerrar os trabalhos. Cê tá doido. Não, ó, que fácil. Os guris tão só por dar. Cara, eu tenho que limpar essa gabina ainda, mas hoje não vai rolar. Só amanhã. Tem uma pastinha aqui do Zarela. Meu Deus. Tem coisa minha no... Tem coisa dele no meu caminhão, tem coisa minha no caminhão dele. Tudo misturado, cada vez não é se achar. Essas coisas aradas. Cê tá doido. Cê tá doido. E a bicuda? Será que brilhou o tanque? É onde, né? Fala, meus amigos. Agora são exatamente cinco e pouca da manhã. E olha aí. Rolou um grau que cês não tão entendendo. E o Juan pulindo toda a gabina dele. Inserimos tudo. O Lele inserou a gabina dele. Eu puli os tanques do Juan, puli os tanques do Lele, as rodas, um pouco. O Lele fez um pouco das rodas dele, eu fiz um pouco. E puli um tanque. Ui, chegou a desfocar tudo. Chegou a dar uma bugada. Aí o Felipe, nós demos um grau no carro do Felipe também. No meu, né? Claro, também. Ele puliu o perfusinho aqui. Não ficou lá grandes coisas, mas tá bom, né? Pra um horário que os guri tão fazendo. Cê tá doido. Aí. Cinco horas da manhã. Meus gurizinhos online. Nossa, mas o Lele brilhou demais, olha lá. Cê tá doido. Tomando uma originalzinha, porque a Reinic acabou e não achamos Reinic pra comprar. Tomamos só um pouquinho. Cê tá doido. Aí, dei um grau nas rodas do Felipe. Não demos, né? Nós tudo, mas demos. Meus tanques. Eu, Xande, Felipe, Dariel. Ué. Tá ali ou não? Aí, ali, ó. Ah, é os guri e pai, não tem o que fazer. Olha isso. Cê tá doido. O que que cê tem a dizer? Nada a dizer, né? Nada a declarar. Nada a declarar. Aqui tá um mais cambreado que o outro. Olha o espírito. Hã? Escolha duas histórias. Escolha histórias do quê? Isso é sombração ou mentira. É verdade? Não é mentira. Não é mentira? O Xande. Não. Qual é? Como é que cê tem a manuíja? Cambriado. Cambriado. Aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Dormiu a tarde toda? Dormiu a tarde toda? Levaram a chave do carro já de propósito, já pra nós ficarmos aqui. Eu vou matar o João. É. Isso é certo. Agora, se você botou o corpo de Rondê, já sabe. Foi o Dariel. Ah, não. Vai estar amanhã. Online, fio. Grau. Grau. Grau, gelada. Eu quero dormir. Quer dormir? Deixa pra dormir depois que morrer. Ficou quietinho, né? Ok. Ok, gruiz. E, ó, os cordesco tão aí com nós. É os carros do Xandinho. Do Alexandre. Tal do Mato Grosso. Tá meio alta em dianteira, né? Hã? Tem dificuldade de baixar mais. Fazer encostar, né? A plaquinha no chão. Cê tá doido. É os guris, pai. Os guris do talento. Só faz isso aqui quem ama. De verdade. E, ó, se não amar, não entra, não. Quem não dá conta. É os guris. É os guris. É os guris. Obrigado.